Oi gente, tudo bom? Bom, vamos começar esse vídeo então, mostrando pra vocês como que tá o meu cabelo atualmente, ó Como vocês podem ver, por causa do Enem, ele tá... Eu tô olhando assim, tá gente? Como sempre tem um espelho, ó Ele tá bem ondulado E aí a gente vai fazer o que? A gente vai fazer cacho com a chapinha A minha chapinha é essa daqui da Taif, Ion, que ela tem esse cabo giratório Ela já tá bem velhinha, tá gente? Mas vamos a ela, que é o que a gente tem pra hoje Então o primeiro passo é você pentear o seu cabelo Eu tenho essa escova aqui da Condor, eu acho que é Condor a marca dela Que ela desembarassa legal Você tem que começar pelas pontas e depois vir para a raiz Se você quiser também, você pode usar um pentezinho Primeira coisa que a gente vai fazer é separar o cabelo em mechas bem finas Por que em mechas bem finas, gente? Porque se você não fizer as mechas bem finas, gente Seu cabelo depois vai armar a raiz e vai ficar uma raiz desse tamanho Então tem que ser mechas bem fininhas mesmo Então é isso que a gente vai fazer agora Eu começo por baixo, tá? Então vamos lá, ó, mecha bem fininha, tá vendo, gente? E aí o resto a gente prende Eu costumo fazer assim, ó, dois cocó E aí a gente vai fazer essa mechinha aqui, tá? Chapinha já tem que tá quente A minha já tá, acho que 110, alguma coisa assim Gente, sumiu tudo, os números de tão velha Meu sonho é comprar aquela chapinha azul da Titânia Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem Que ele é meu sonho de chapinha Um dia eu vou comprar ela na minha vida Então a gente vai começar Primeiro passo é passar cinco vezes na raiz E depois descer para as pontas, ó A gente vai fazer assim, ó Um, dois, três, quatro, cinco Aí você vai descer para as suas pontas Depois você vai catar aqui, ó Nessa parte aqui E vai virar a chapinha, ó Não aperta a chapinha, tá, gente? É só pra virar com delicadeza E aí o seu cacho vai tá prontinho, ó Tá vendo o cachinho? É isso, gente, não tem nenhum segredo E a raiz, se precisar, você passa mais algumas Assim, se você sentir necessidade Mas tentar não trazer para as pontas Porque se você trazer Você vai desmanchar esse cachinho que você fez Vamos fazer mais um pra vocês verem Vou fazer um aqui na frente, ó Dá pra ver vocês conseguirem visualizar melhor Esse é um vídeo rápido, tá, gente? Não tem muito segredo As pessoas veem as minhas fotos no Instagram Tem gente que acha que eu vou no salão Salão o quê, gente? Faz tudo em casa Ó Mesma coisa, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Puxou Chegou pra pontinha Rodou E faz o cachinho, tá? Às vezes o cachinho sai meio cagado Aí você passa de novo Se sai meio cagadinho Mas geralmente já Sai o cachinho bonitinho Tá vendo? E aí se você quiser mais aqui Você faz mais um pouquinho na ponta Essa minha chapinha Ela já vem com esse negocinho aqui Como vocês podem ver Que diz que é próprio pra cacho Mas eu nem uso esse lado pra fazer o cacho Eu uso o lado liso Então se você tiver uma chapinha normal Também vai dar certo, tá? E ó Esse é o resultado, gente Ó que cachinho bonitinho, ó Tá vendo? Fica assim Então é isso Agora eu vou fazer no meu cabelo inteiro Esse processo E venho aqui mostrar pra vocês Porque não tem segredo nenhum E aí eu venho com o resultado completo Pra vocês verem Tá vendo como é fácil fazer cachos naturais com a chapinha? Depois quando eu chegar nessa parte da franja Eu venho aqui mostrar pra vocês também Porque essa parte aqui da franja Eu faço de uma forma diferente E aí eu venho mostrar Tá bom? Pera aí que eu já volto Gente, como eu não aguento esperar Eu já vim aqui mostrar pra vocês Mais ou menos já o resultado Gente, olha isso, ó Olha esses cachinhos, olha Olha isso aqui, ó Fica assim, gente Ai, não sei se eu não tava vendo Ó Fica assim, gente, ó Bem natural Não fica aquele cacho mais, ó Sabe? Aquele cacho bem fechado Mas fica esse cacho bem bonito Lembrando que, é claro Você só vai conseguir ter esse efeito assim Meio degradê Se você tiver um corte de cabelo Que nem o meu Que eu faço um corte de franja repicado E ponta repicada Se você quiser saber Como que eu corto essa franja Pra quando eu fazer cacho Ela fazer esse efeito assim, ó Repicado Vocês me falam aqui nos comentários Que quando eu for cortar minha franja Eu gravo um vídeo aqui pra vocês Mostrando como que eu faço Pra fazer esse corte repicado, tá? Mas, gente Já vai ficando assim Fica divo, tá, gente? Já fica parecendo que você foi num salão E fez babyliss Só que não E agora vamos fazer essa parte E aí, quando eu fizer essa parte Eu mostro como eu fiz essa franjinha aqui Tá bom? Já volto Gente, olha esses caixas Fala sério, né? Tirar essa parte aqui Que eu vou fazer agora com vocês Mas olha isso Tô olhando de lado ali pra me ver Gente, fica muito top Ó, fica muito bonito Agora vamos fazer essa parte aqui Que eu deixei pra fazer com vocês Que eu falei que é a franja, né? Ó Você vai pegar a sua mecha De franja Prende o resto pra trás E é o mesmo processo Só que a gente vai fazer Todo pra fora mesmo Ó Um Dois Três Quatro Cinco Ó Bem pra fora Pra fazer um efeito Bem bonito Olha isso Olha esse cacho Gente Bafo Olha isso, gente Ó Fica muito poderoso Tá vendo? Você fica tipo cabelo de mulher rica Agora vamos fazer os outros E vamos dar um tapa na franja Pra vocês verem É bem rápido, gente E olha que meu cabelo Tá bem grande Então tá dando um pouco De trabalho, ó Mas não Como eu já tenho um pouquinho De prática Um, dois, três, quatro, cinco Eu consigo até fazer mais rápido E é isso, gente Meus cachos com chapinha Que tanta gente me pergunta Nas redes sociais Como que eu faço Como que faz Pra ficar Com os cachos desse jeito É assim, gente Não tem nenhum segredo Um, dois, três, quatro, cinco E sempre bem pra fora Essa parte da frente, ó Quanto mais pra fora você fizer Mais efeito de cacho Degradei desse cacho assim, ó Tá vendo? Caindo vai ficar E aqui, ó Eu já tinha feito outro lado Eu mais ou menos divido no meio Não tá certinho não, tá, gente? Mas é porque Se você usa cabelo no meio Você tem que fazer ele bem no meio Bonitinho, tá? Mas se você usa meio de lado Como eu Aí eu vou mostrar pra vocês Como que faz Tá subindo a fumaça da chapinha Não sei se vocês estão vendo Agora eu pego um reparadorzinho De ponta Esse meu é da Nelly Gold Põe um pouquinho na mão Esquenta E dá uma soltadinha De leve, tá, gente? Nada demais, ó Solta E ao mesmo tempo amassa Tá vendo? E dá essa soltadinha De leve Eu tô olhando de lado Que tem um espelho, tá, gente? Ó Solta E ele vai ficar assim E aí Pra fazer Aquele cabelo Das minhas fotos do Instagram Que eu vou colocar um aqui Pra vocês verem Eu só jogo de lado Só que eu jogo Sem delimitar É A divisória do meu cabelo Tá vendo? Eu só jogo mesmo de lado, ó Eu vou pegando a frente assim E jogo de lado E aí faz esse efeito lindo Que todo mundo ama Que é Esse efeito bem cascato Assim, ó Que fica bem bonito Tá vendo, ó E ele fica assim, gente, ó Olha que lindo Os cachos ficam, tá vendo? E aqui fica mais reto Com os cachinhos assim E é isso, gente Não ficou lindo? Ó O que vocês acharam? Esse brilho É ENE, tá, gente? ENE deixa o cabelo Brilhantérrimo Lindo, maravilhoso, ó Tá vendo? E eu adoro esse cabelo É super minha identidade É super minha característica Onde eu vou Eu gosto do cabelo liso Mas eu acho que esses cachos assim Eles me definem mais, sabe? Esse cabelo mais de lado Assim, com esse cacho Bem volumoso Ele me define mais E é o que eu gosto de fazer Tá bom? Então esse é o vídeo, meninas Espero que vocês tenham gostado Desculpa essa cara Sem sobrancelha feita A roupa véia e tudo Mas é que é um vídeo do dia a dia Eu tô pra sair daqui a pouco Então eu já fiz o cabelo Já deixei pronto Porque é o que mais me dá trabalho É fazer o meu cabelo E é isso Espero que vocês tenham gostado Que vocês façam esse cacho Com chapinha na casa de vocês Porque fica bem natural Ó Quem te vê, gente É sério Ou vai achar que você foi em salão Ou vai achar que seu cabelo Tem esses cachos naturais mesmo E no meu caso O meu cacho demora muito Pra cair, tá? Ele não cai fácil Mas se seu cabelo Cai fácil E o cacho Vou dar uma dica Pra vocês rapidinho Peraí que eu vou pegar aqui Ó, eu indico você comprar um fixador de cabelo Eu uso esse Extra Forte da Fishing Fishing Hair Spray Eu acho que é assim que se fala, ó Ele é esse aqui Ele é o Extra Forte Eu paguei R$11,00, gente Vem R$400,00 Gente, isso aqui dura muito Dura muito, muito mesmo E você pode aplicar Eu vou até aplicar pra garantir, né? Nunca se sabe, né? Vamos borrifar um pouquinho, né, gente? E sem tirar o cheiro, né, gente? Que deixa o cabelo mega cheiroso Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dá um like pra mim Se inscreve no canal Que todo dia tem vídeo novo Todo dia até dezembro Gente, vocês sabem o que é isso? Vocês vão estar comigo até dezembro, gente Até dezembro vocês vão ver minha cara Segunda, terça, quarta, quinta, sexta E domingo, tá bom? Sábado é o único dia que não vai ter vídeo Então é isso Beijos Fiquem com Deus Me marca lá nas redes sociais Se vocês fizerem esses cachos no seu cabelo Se você tiver qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu vou responder pra vocês E me dê sugestões de vídeos Que vocês querem ver aqui Se vocês querem ver penteados O que vocês querem ver Que eu vou estar colocando Aqui pra vocês No nosso canalzinho Tá bom? Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau